Música Repórter Brasil de Norte a Sul, oferecimento Sacos Bom Lixo Sem lixo não me gaste A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais Uma grande fábrica de propriedade da Apple sofreu um incêndio nesta terça-feira em Mesa, surbúrbio de Fênix, nos Estados Unidos O vice-chefe dos bombeiros de Mesa, Forrest Smith, disse que o incêndio na fábrica de 120 mil metros quadrados ficou limitado a uma parte do teto Segundo ele, o fogo pode ter sido causado por painéis solares no teto Equipes dos bombeiros de Mesa e outras localidades próximas combateram as chamas durante 35 minutos O fogo provocou a queda de uma parte do teto, mas ninguém ficou ferido A Apple comprou o local em 2013 para produzir cristal de safira para seus produtos A iniciativa fracassou e a empresa já anunciou em fevereiro que converterá a área em um centro de dados Por hoje é só, amanhã eu volto com mais notícias do Brasil e do mundo Sou Wellington Felipe, repórter, Brasil de Norte a Sul Fundada em 1990 pelo Shihan Irineu de Assis Sextudan em Karatê estilo Shotokan A Academia Sol Nascente, ao longo de todos esses anos, vem buscando oferecer o que há de melhor e inovador em diversas modalidades Como musculação, ergometria e artes marciais Com destaque para o Karatê, que tem um papel de formação para a cidadania Dentro dessa filosofia, o Shihan Irineu realiza projetos sociais Desenvolvendo na academia um trabalho que promove a inclusão social de crianças e adolescentes Através do esporte e das artes marciais Através do esporte e das artes marciais